Olá boa tarde vamos falar aqui da bússola que tal é toda de plástico né para engenharia né só pra gente ver aqui a descrição ó é um produto leve de alto acabamento e qualidade tá nós estamos vendendo aqui pelo nosso link que a gente vai deixar aqui embaixo aqui tá você vai poder comprar ele aqui o aviso financiado com frete grátis ou sem frete grátis claro que o frete vai estar embutido no preço né mas às vezes fica mais vantajoso dependendo da sua região aí tá bom gente um abraço aí muito obrigado produto de alta qualidade leve e vai com nota fiscal tá bom girando empregos aqui no brasil e é isso aí gente ó muito obrigado hein lá tem um detalhe aqui da lente ó para a gente aumentar a precisão tem uma mira aqui ó um fio de aço e uma lente aqui que você pode verificar o ângulo que você tá apontando aqui e ajustável também no centro aqui ó o ângulo dela que tá bom você pode girar aqui e ajustar o ângulo para você ter uma correção aqui do magnético geográfico e do real aqui tá geográfico real aqui correção e alguns aqui vem com uma bolha de gelar aqui para você aferir aqui ó um nível aqui né para melhorar a precisão quanto mais próximo do centro mais a flutuação aí tá dentro aqui tá bem imersa dentro de um líquido aqui que permite a pouca variação né ó você veste bruscamente ela varia lentamente aqui isso aumenta precisão e diminui os seus erros aí é isso aí gente um abraço aí muito obrigado aí aproveita e escreve nosso canal aqui ó tem sempre novidades aqui deixe seus comentários eu vou tirar outros vídeos também um abraço até a próxima aí vale para ver Música 是你让我像你像断肠 你的脚步流浪在天一样 我的思念随你到远方 如果今生不难与你结牙结成霜 乃是花蝶欲为你身旁 弹端琴弦素不够离伤 望穿秋水看不过勤往 岁月轮回带不走忧伤 白雪苍茫盖不住惆怅 冤上骨肉飞溼的时光 无奈是月花笔笔如霜 弹球前你与你共产权 天涯海角我都不能忘 你的脚步流浪在天一样 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中与去成了霜 是你让我像你像断肠 你的脚步流浪在天一样 我的思念随你到远方 如果今生不难与你结牙结成霜 来是花蝶欲为你身旁 你的脚步流浪在天一样 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中与去成了霜 是你让我像你像断肠 你的脚步流浪在天一样 我的思念随你到远方 如果今生不难与你结牙结成霜 乃是花蝶欲为你身旁 乃是花蝶欲为你身旁 我像施文贵的眼泪在月光中与去成了霜